Se eu tentasse definir Quão especial tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas obrigado Sei que entenderás Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Para cantar comigo Um eterno amigo do anjo de resgate Netinho Quero e vou renunciar Parte de mim mesmo Para ser Muito mais contigo Sabes bem quem sou e como sou Por favor insista em me perdoar Não desista de me amar Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Vamos juntos Vamos juntos Solta a voz Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Luta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine Te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, ouvinte Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos, toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos, tornem realidade, que Deus te ilumine, te ajude Saúde ao que interessa, o resto não tem pressa, seja sempre assim no mundo Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.